Deus batalha por nós O livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12 diz Nosso Deus, acaso, não executarás tu o teu julgamento contra eles? Por que em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós? E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti Nesta passagem, podemos perceber que o povo em referência se atentou para algumas situações Primeiramente, eles não tinham poder algum frente aos seus inimigos Além disso, eles não sabiam a mínima ideia do que fazer E o principal, eles precisavam manter os olhos fixos em Deus Se mantermos os olhos fixos em Deus, ele lutará nossas batalhas e derrotará nossos inimigos Ele nos dará direcionamento, discernimento e sabedoria Para adotarmos a postura correta para cada tipo de situação Sairemos vencedores independente do inimigo que estamos enfrentando Quantas situações em nossas vidas que não temos forças para lutar E mesmo assim insistimos A derrota será certa Tiramos os olhos de Deus e focamos em nosso próprio esforço Você está enfrentando uma situação muito difícil? O ataque do inimigo é tão grande que você não consegue achar uma saída? O medo e o desespero têm te dominado? Então o Senhor te diz Não tenha medo, nem fique desanimado Por causa desse exército enorme Pois a batalha não é sua, mas minha Clame a Deus e veja o que Ele fará por você Ore comigo assim Entra nesta peleja neste momento, meu Pai Guerreia ao meu favor Pleiteia com os que pleiteiam comigo Lute a meu lado Repreenda as potestades do mal Que agem nas regiões celestiais para impedir Que minhas orações cheguem diante do teu trono de glória Quebra os grilhões do inferno Destrói as fortalezas do mal Que insistem em me contra-atacar de noite e de dia Vai à minha frente, meu Deus Quebra os ferrolhos de bronze e as trancas de ferro Paralise os ataques do leão feroz Que ruge tentando me destruir Quebra-lhe os seus dentes Paralise os ataques da serpente enganosa E que o seu veneno destilado não me alcance Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Meu nome é Vinícius Leandro E esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas Caso queira conhecer um pouco da minha história Do meu deserto E das inúmeras riquezas que venho colhendo nessa travessia Clique no link na descrição desse vídeo E assista meu testemunho Tenho certeza que irá te ajudar em muito Curta nossa página no Facebook Arroba o Mundo Precisa Mais de Deus E inscreva-se em nosso canal do Youtube Deus no Controle Deus te abençoe